Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Estava com a balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com a encoragem que comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, pra mim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vem, vá! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, pra mim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, pra mim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL